Não sufoca ela, deixa ela à vontade Quem tentou já era, já virou saudade Ela desapega na mesma intensidade Que a bunda dela bate com o grave Ela joga, ela joga, ela joga só de sacanagem Ela joga, ela joga, ela joga só de sacanagem Ela joga, 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 ela joga só de sacanagem Use e joga fora na mesma Ela pega, mas não gruda, só cola bumbum no chão Ela usa e depois chuta, não leva pro coração Ela pega, mas não gruda, só cola bumbum no chão Ela usa e depois chuta, não leva pro coração Ela joga, ela joga, ela joga só de sacanagem Ela joga, ela joga, ela joga só de sacanagem Use e joga fora na mesma velocidade Coisa chique, hein, hit, make it Ela pega, mas não gruda, só cola bumbum no chão Ela usa e depois chuta, não leva pro coração Ela pega, mas não gruda, só cola bumbum no chão Ela usa e depois chuta, não leva pro coração Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga só de sacanagem Ela joga, 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 ela joga só de sacanagem Use e joga fora na mesma velocidade Essa é hit, hein, coisa chique É hit, make it É hit, make it É hit, make it É hit, make it É hit, make it